Pelos brasileiros e pelo Brasil que queremos, voto sim! Nós precisamos estancar essa hemorragia que o país vive. O dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 4,00. O maior rombo das contas públicas. Despecou 1,9%. A Polícia Federal prendeu hoje o líder. Porra, 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 porra! Tolerância total. E Pitman já não tem o medo de bandido. É preciso que alguém tenha capacidade de reunificar a todos. O Congresso está seteado, assim, é um estado de exceção ali dentro. As novas tecnologias aliadas a velhíssimos preconceitos. É um debate muito pobre. A guarda de emergência na rede social era de vadia para baixo. E essas pessoas preferem acreditar no Alexandre Frota. Essa falha minha pode que você saia desse salário. O deputado Eduardo Cunha teria recebido R$ 52 milhões. Quem está ligando aqui é a Presidente Dilma. Olha o que eu vou fazer com ela, ó. Desligou, seu amigo. A Presidente não recebia os deputados. O não com carinho, às vezes, soa como sim. A Dilma deixou de ser funcional para o sistema de poder que continua intacto. Se o Eduardo tivesse ganho na comissão de ética, ele jamais teria colocado impeachment para votar. E esses bandidos que estão lá querendo fazer impeachment hoje? 70% desses bandidos pegaram dinheiro sujo. Cunha é um dos investigados pela alteração Lava Jato da Polícia Federal. E em dezembro de 2015, o Ministério Público faz uma denúncia contra o Eduardo Cunha no Supremo. Não precisa ficar lá. Vem pra cá, Brasil! Estamos votando hoje contra a corrupção. Por um país justo e decente. Coragem para mudar o Brasil! A vítima aí também está ajudando, né? Porque a gente está vendendo um... É, está favorecendo um... É, está na manifestação. Voto sim! Digo sim! Sim! Não existe nada mais democrático do que estamos fazendo aqui. Eu deixo que tenha misericórdia dessa nação. Sim, sim, sim! É! 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 A tomada de consciência não vai ser agora, né? Vai ser depois. A intolerância, o ódio... E essa vai na cura dessa presidente! Eu tenho medo do outro, eu tenho coro mesmo! Isso aqui é só um começo! Quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa faça, dessa eleição indireta. Contocida por um ladrão, por dia por um traidor conspirador, que apoiava o povo na coisa. Ó, mano, está hoje. Tem. 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 Obrigado.